Boa tarde a todos. Com relativo atraso, nós vamos dar início à nossa sessão de hoje, fazer uns avisos prévios, comunicados prévios. Como todos sabem, essa comissão foi criada pelo Conselho da Estária. Tem o nome de comissão Milton Santos, de memória e verdade. O nome de Milton Santos é uma homenagem ao grande professor, grande personagem, na verdade, que a Bahia deu ao Brasil e ao mundo. E a comissão delegada tem como finalidade recontar, digamos assim, a história da UFBA no período que vai de 31 de março de 1964 até a promulgação da Constituição em outubro de 1988. Essa história vai ser recontada através de depoimentos de pessoas que eram estudantes ou eram professores ou eram funcionários da universidade e, de alguma forma, foram atingidos por atos do regime militar. E também pela coleta de documentos que existam na instituição, nos vários jogos da instituição, centralizados ou não, que serão coletados, examinados, analisados e confrontados com os fatos. A ideia de depoimentos, não se trata de... é a ideia de colher uma versão da época. Nós compreendemos perfeitamente que para algumas pessoas vai ser difícil, são 50 anos que se passaram, mas a ideia de depoimento é de colher a versão da pessoa sobre o que aconteceu com essa pessoa, com que tipo constrangimento sofreu, com consequências que esses constrangimentos tiveram na sua vida. Saber que papel a instituição desempenhou nesse período, se foi um papel de apudir ou se negar, qual a atitude que a UFPA, por suas instâncias e por suas autoridades, teve um constrangimento pelo qual o depoente passou. E, por fim, saber do depoente, acolher o depoente com a visão dele a respeito de outros fatos que tenham acontecido na sua época e que ele tenha testemunhado e que possa nos informar a respeito. Essa é a ideia do depoimento, não se trata de um debate, não há debate. Os membros da comissão que estão aqui presentes podem vir, mas os demais participantes são apenas testemunhas do depoimento. Essa é a ideia, essa é a proposta. Hoje nós vamos ter, inicialmente, o Dr. Manuel Castro, que foi aluno de Economia, que foi aluno de Economia, sobre ele que apoiaram a Vila Perdeza. Em seguida, nós teremos o depoimento de José Carlos Papinano, a época aluno da Faculdade de Direitos. E, por fim, a Milka Baiaz, a época aluno da Escola de Agronomia. São três depoimentos. A ideia da comissão é de, a cada sessão, colher três depoimentos, e mais de três é cansativo para a própria comissão, porque ela não tem apenas que ouvir, mas tem que processar essas informações, porque nós temos que, ao final dos trabalhos, apresentar um relatório circunstanciado ao Conselho da Estado e, por via do Conselho, à sociedade. Informas que é isto. Só estaria de todos que estejam com aparelhos celulares que ponham no modo vibratório, ou desliguem, e todos ouçam com a máxima atenção a reconstruição de um período histórico tão antigo. Eu vou me abster de falar do próprio depoente, porque ele próprio, viu, uma das coisas que nós pedimos aos depoentes, é que falem um pouco de si próprios, como ele é, o que ele é, o que foi, e assim por diante. Informas que, sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Manuel Castro. Muito obrigado, meu caro alto. Meu cumprimento a todos os professores e estudantes que estão trabalhando na área de imprensa. É um prazer muito grande estar aqui hoje pela ligação afetiva, permanentemente com a Universidade Federal da Bahia, mas com outras universidades. Eu tive o prazer de ser professor federal, ensinava na Unifax, e mesmo passei há poucos anos atrás, e vivi muito intensamente no período de 61 a 64 da política estudantil e da Universidade Federal da Bahia. O que tinha conversado aqui comigo, que disse falando, os objetivos, são duas perguntas. A primeira seria, do ponto de vista meu, quais as consequências disso em relação à Universidade Federal, e que eu conheço melhor, é a área de economia, e embora na época a atuação política transcendia a área de economia, participei de uma questão que eu senti muito intensamente, e coincidentemente, por uma circunstância que não tem nenhum sentido uma universidade. Eu optei da idade para entrar no ginásio quando se exigia se completasse 11 anos até junho. Eu estudo no mês de setembro, e minha mãe alterou minha documentação, por orientação da professora, na escola da América, dizendo que eu estava mais habilitado até do que minha irmã, que tinha um ano mais avançado do que eu, e poderia fazer a dimissão do tempo que eu usava a dimissão, ou se fosse a vestibular. E, efetivamente, isso aconteceu me possibilitou que no período de, exatamente em 1º de junho de 1956, eu fosse admitido como observante do Citibank. Em 1964, eu me encontrava na circunstância de ter trabalhado 7 anos no Citibank, e 2 anos no Banco Holandês. O Banco Holandês, quando abriu aqui, tempos depois, eu estava deixando o CIT, e aí fui convidado, e isso dava uma situação extremamente curiosa. Eu contei formalmente da Rota, o fato de que fui convidado, na época, pelo professor Pedro Gradi, para ocupar o cargo do Fundado, e a preocupação dele era com a minha remuneração, porque eu estava, naquela época, percebendo mais que o cargo de universitários do Fundado da época. Isso me dava uma circunstância peculiar de se ajudar a família. Meu pai era de grande português, depois chegou a ser comerciante, depois chegou ao comerciário, e a mãe era a mulher de funcionário, funcionário pública municipal, e a principal fonte de renda da família era eu. E, em 1964, antes mesmo dos acontecimentos de 1964, eu tinha, meu pai tinha, tinha tido uma loja no Bastateiro, e conheci um comerciário, e passaram a mim saber que era uma pessoa que tinha ligações com o Partido Comunista. E ele me disse, em algum tempo, quem chamou a atenção, disse, bom, né, cuidado com isso aí, porque as coisas, isso aí, né, em 1963, as coisas estão evoluindo, nós temos o golpe militar, alguma coisa desse tipo, e sua família depende de você, e eu vejo sua mãe muito preocupada com rumos, porque eu já atuava na militância institutiva e também sindical. Tanto que, em 1964, eu também fui punido, era da diretoria do Sindicato dos Bancados, o tempo de Genaro Oliveira, o advogado que era o presidente, Gesso Pena Neto, entre outros, e eu tive agora, na sexta-feira, uma alegria muito grande, porque conheci o deputado Pena, por São Paulo, que é filho de Gesso Pena Neto, e foi reencontro, na casa de Jorge Amado, um evento lá, com relação ao museu, muito afetivo pela relação de amizade que ele tinha com o Gesso, que, para mim, era uma referência no movimento sindical baiano. E aí, isso dava uma atuação destacada dentro da universidade. A Faculdade de Ciências Econômicas, na época, funcionava, num dos andares, um andar inteiro, com a Fundação da Escola de Caioca, que tinha um curso de contabilidade e depois criou um curso secretariado, que era o curso pré-de-letra da Sociedade Baiana e tal, e os gastos todos eram mantidos pela universidade. E isso criou um conflito de interesse entre nós, alunos da universidade e o pessoal do curso de contabilidade. Por coincidência, eu fiz contabilidade na Fundação do Sul de Caioca. Estudei num prédio na faculdade, onde depois fiz o curso de economia. O curso de contabilidade tinha sido feito lá. E nós fizemos tudo para tirar isso e tivemos coisas assim, normais da juventude, de tirar da raça, vamos assim dizer. Para quem tem uma ideia, uma coisa assim, passado o tempo, cinquenta anos depois, ninguém vai se lembrar disso, a Secretaria de Segurança era a sede da fronte da faculdade. No dia de sábado nós contratamos uma frota aí de oito a dez caminhões para os carros nossos, tirando todos os móveis da Fundação e invadimos o prédio ali no Barris, onde até hoje funciona a Fundação do Sul de Caioca. O que aconteceu é nesse mês de que, quando chegou na segunda-feira, veio a resposta, teve uma tentativa de quebra-tebra, brilha, física. Isso foi um fato que deu muita repercussão. Outro aspecto também significativo, para depois nós ligarmos os fatos, é que nós criamos um grupo de pessoas, e eu tive uma participação muito ativa nisso, criamos, tinha um colega nosso, dígono da Polificação Carvalho, que teve a ideia original, e botar uma gráfica, comprar uma impressora e nós começámos a ter uma gráfica para publicar os nossos conflitos, as nossas coisas e algo mais. E aí nós fizemos isso, sim, com o lado político, mas fizemos também com o lado didático, de aprender a valorizar as coisas contra a unidade, pagar imposto, controlar custos, etc, etc, e começamos a produzir coisas. E criamos, nós falávamos há pouco, em revistas, eu tenho duas preciosidades, são dois números da revista Baiana de Economia, com textos de Pedrão, Silvani, Romo, e evitamos essa. E nessa briga, o curso de contados era junto de economia, e dirigia a escola um contador. Nós tínhamos tido um período em que o diretor da escola tinha sido Pinto de Aguiar, desde que é uma diferença significativa. O pensamento, a competência, a objetividade de Pinto de Aguiar, e nós sentimos falta por isso e começamos a brigar. E tiramos muitos professores, vieram professores, com o Raimundo Costa de Sousa, Leal, a área estatística, Lins Adalvo, Pedrão, fizemos um acordo com a sua administração. E há outra atuação, tanto que parte da esquerda mais radical, mais ideológica, nos achavam com a rixa, dizer que isso era a briga interna, etc. E esse pessoal prejudicou muito a gráfica, porque nós contínhamos isso aí, e as coisas foram passando. Essa repercussão, ao lado da participação que nós tínhamos, inclusive, com a interligação naquela época do poder sindical, Gil se formou também em 64, já fugiu o Cartano, o Pedro Rocha, Eduardo Pacheco, e eu era aí. Fazer uma espécie de ligação entre um e outro, dessa maneira sempre muito discreta de participar, de atuar, etc. O certo é que em 63, criou-se uma comissão para lá de mentais inquérito, para apurar as atividades subversivas da ONU. O Serra tinha sido o primeiro convocado, e numa das presenças de Serra aqui, a polícia despeçou, foi a única vez que eu, quando assim, também uma pancada muito forte, com uma caça acertada na cabeça, que me deu alguma sequela, e graças a Deus não foi tratada mais claro. E, pela representatividade que tinha aqui a Bahia, porque eram nomes que vêm do tempo, que foi o primeiro convocado da comissão para lá de mentais. Eu fui para Brasília, e isso em novembro de 63. Presidia essa comissão do deputado, se não me engano, Geraldo Freire, que era de Minas, que era uma pessoa muito elegante, eu tinha que, no estilo, que lembrava muito todo o presidente da filha, o deputado, mas extremamente conservador. Eu tive um apoio muito grande do meu amigo, saudosa memória, Fernando Santana, que me deu toda a assistência, toda a orientação do Brasil, e me alertou para característicos. Ele disse, olha, muito educado não se engane, ele vai conduzir a coisa para lhe criar, e o maraço criar de dificuldade. Eu estava prestando depoimento da Câmara Federal, no dia que o João Kennedy foi assassinado, 22 de novembro. A sessão foi suspensa, eu fiquei mais de 48 horas em Brasília, e voltamos muito bem. Em 64, 38 a março, com a invasão da residência universitária, vários colégios me atoram, inclusive um deles, certo conselheiro Armaia, que sofreu, talvez, de todos nós lá da faculdade, porque ele não agia, ele não funcionava politicamente, era um bom aluno, um bom estudante, e estava indignado com o golpe militar, e da residência universitária, ele protestou, e alciferou, etc., e terminou. E isso eu me lembro bem, apanhando muito nessa invasão, e sendo detido e ficou detido por mais de 50 dias, com certeza. E ele tinha um aquele líder, José Afonso, que era fisicamente niquito. Então, todo mundo achava que ele tinha que ele era um líder. Então, ele sofreu um pouco de arma maçã, foi um cara assim, mais perseguido, e outros, muito mais espírito, porque ele não tinha essa indivídua, e realmente sofreu mesmo, traumatizado, e ele terminou, se afastou daqui com o bolso sul, passou mais de 4 anos fora, em vidas e vindas e tal, e hoje é professor da universidade. Bom, mas quando chegou, teve essa confusão, nós já sabíamos que tinha algumas pessoas presas, eu me lembro de ter participado de um evento na Praça Municipal, as coisas aconteceram desse nível, mas aí, a primeira consequência do ponto de vista da universidade, o Exército entrou e destruiu totalmente todas as instalações dessa gráfica base. Não ficou uma máquina inteira, não ficou uma rima, não ficou nada, foi tudo destruído, ou aprisionado, quer dizer, que era aquilo que se estava roubando, se tinha dinheiro, subversão, mas isso tudo foi acabado. No dia 2, nós estávamos com um grupo de colegas, estamos sem vocês, e marcamos o encontro da Igreja de Salazar, nós tínhamos um colega que morava dentro da Cliveira de Oliveira, e percebemos, o movimento era lá, alguém nos alertou, tinham sido identificados, e estamos todos sem documentos, saímos apressada deles, isso aí, e um colega nosso, André da Igreja de Salmão, foi detido, e uma situação também, né, estou falando em muitas circunstâncias, o que é que você não quer saber? Eu e André eram muito parecidos, filhos dos cadernos, e poríamos isso, com o negócio de namorar, e tal, que era um, era outro, e ele foi detido, e eu consegui escapar, e ele não sabia, então o detido, ele lá, reclamou, o que é que eu vou fazer aqui, porque eu vou, desca a boca, um soldado derrido, desca a boca, Manoel, deixa de chatear, e lá ensina ele, e ele disse, eu sei o que, eu quero, Manoel, não sou Manoel, é, não é, não é, não é? Aí tinha um outro soldado que era de Serrinha, e ele disse, é, você, né, ele disse que era de Serrinha, se eu conheço, o pai dele era André da Igreja, que era deputado do PSD, inclusive na Assembleia Legislativa, o irmão de Rio e tal, e o rapaz identificou ele, pegou-se no sul, então, no meio disso aí, pra você mesmo, nós passamos, é, eu, TGM, um artesílio, Noel, e perto do Sabaque Veloso, passamos uma noite, as donas aí lá atrás, e foi interessante, a noite tinha um helicóptero, andando ali, a polícia, e a gente preocupado, é, o que é que ia acontecer? É, no dia seguinte, eu fui levado pra uma fazenda, e a fazenda de um amigo, que eu considerei esplanado, e lá o bispo, o padre tinha sido detido, e o Elio Mendes também, estava se quendo, e aí, eu disse, foi em pouco lugar, o Zé estava ocupando aquilo ali, e saísse pra desconder, e entrava uma ratoeira aqui, e, e, nessa fase, se criou muito guarda. Evidentemente que nós que vivemos aquele tempo, sabemos a guardaria, e isso chegou, é, os colegas falaram, chegou a minha mãe, que entrou desesperada, pela dependência econômica, e alguns colegas chegaram a se mobilizar, pra retirar do país, porque, havia aquela história da faculdade, e havia, ó, a questão do atoimento da CPI, então, que era uma figura marcada, que era uma figura perigosa, e, o pessoal dizia, sabe, imagina, liquida que é liquida, tá sofrendo um pouco de arma maçou, só porque tem um homem e, também, você, que comandou essas coisas, realmente, só foi perigosa. Vamos tirar, mas que a mãe entrou em pânico, eu preferia não sair, e, aí, tivemos, efetivamente, duas participações importantes. Uma de Ivo Braga, do diretor da faculdade, dos suicídios bem de perto, outra de Vitor Gradim, ambos tinham acendido a secretária do governo Lombando, uma de mudanças do governo, e, o coronel Cabral, o ex-Cabral, pai de Cabralzinho da cidade, ele, a dona Maria do Carmo de Sousa mesmo, morava no Gilbateu, onde eu nasci. E, o irmão de Maria do Carmo, que morreu de cru, ele tinha 12 a 13 anos, que era de um colega de futebol, de uma aborra, e, ele, o professor, os suicídios, eu conheci, ele me conhecia um menino ali, que acompanhou essa coisa, eu trabalhava, sabia da história da CPI, e, com isso aí, quando foi, então, colocado de que eu seria ouvido, que não seria preso, foi dito, aos interagultores, que já vinha, entrega, e outros amigos que participaram desses referendimentos. E eu voltei, e, atentamente, presidência primeiro, muito assustado, e preocupado em goleiro com a minha situação, porque, estetaram, por apresentar queixa, no banco, e o gerente polonês, não tinha dado aquilo. Poder tranquilizar que não ia ter nenhum problema, que continuava, que não iria trabalhando, que não iria ser emitido. E, ali, por exemplo, o banco estrangeiro mantinha um comunista militante, agitador, etc, etc. Mas, isso, graças a Deus, eu tive a boa vontade e a compreensão da operação do banco, e uma visão democrática, que, dificilmente, eu não teria participado da época do CIT, com quem terminei saindo pela diligência sindical, que levou a minha dimissão em 1962. Então, dentro disso aí, na verdade, eu lembro a tensão de ficar horas internadas esperando, e, foi uma interpelação vazia, porque todas as coisas que falavam, não pegavam, não diziam o que eu estou dizendo aqui, meu irmão. Então, fazendo essa pobre trabalho, eu nem tenho tempo de... Essa agitação, você conhece todos os passos, o desenvolvimento e tal. E foi liberado. Essa situação, perdurou, com receber, me lembro de ficar em correspondência, mandaram o depoimento que eu tinha tido na CPI, para confirmar, ah, vou fazer interpelações. E essa coisa ficou quando, no final do ano? A nossa aprovadora, em 7 de dezembro. E, afinal, eu escolhi o morador de turma, eu até tinha sugerido a escolher de outro colega e tal. Mas, no fim, numa concessão que eu deixava presente, os colegas concordaram que não. Que razão, que em todos os acontecimentos, que eu que seria, só eu seria, não teria que posar. Aí, eu fui chamado ao agente. E aí, nesse dia, eu fui ouvido, e me surpreendi, pelo que era... Eu via pelos jornais, e conheci ele em fotografia. Não vai ter que estar com ele pessoalmente. O chefe do estado maior da exército aqui da Bahia, da Secretaria Militar. que era um paralelo famoso, turma. Se não me engano, era um paralelo menor, se não tenho certeza. Humberto, né? Humberto, né? Não foi Humberto, não. Humberto, que depois foi surgido por candidato. Era uma outra pessoa que não, Humberto. Humberto, mas que tinha um cargo relevante. Estava ocupado. E essa pessoa foi muito dura, foi muito engaligada. E queria apresentar, se não, que eu não ia pular. Isso é tudo bem, eu não falo. Mas não vou apresentar, porque isso é um problema da turma. Não sei se você conhece a posição, eu vou. E eu não vou fazer isso. Mas, disse, eu não voltei. Reuni a turma toda e disse, olha, eu agradeço a vocês, me sento muito errado. Mas efetivamente, adiante desse acontecimento, nesse histórico, não faz sentido. Eu não vou. Aí, o pessoal não concordou. Não vamos manter você. Então, não apresente. Faça o serviço. Não vamos apresentar. Aí, combinamos. A gente chegou da formatura, coincidentemente, na mesa da formatura, na UFPA. Estavam em Loura, com esse gravinho. João Menonça, que tinha sido o nosso paraíso. João Inácio Menonça, que nos apoiava, sempre que eu tudo assistesse. E, para a minha surpresa, surpresa de todos nós. E, além da surpresa, a preocupação que estavam, o general e o almirante, na vida. Na formatura, que era um negócio estranho para dizer que as autoridades estavam aqui. Eu fiz a salvação. A vez, com a parte universitária, não cumprimentei as duas autoridades militares. e olhei para o relógio. Um minuto depois, eu disse, eu disse, eu ouvi. E aí, a turma estava preparada. Então, deu-se um aplauso. E aí, eu sei que eu entendi. Eu lembro que estava presente, meu tio, que foi vereador aqui, que era muito estourado. Então, eu dei muito tempo de celebrar o Figueiredo. Eu tinha um colega de turma, de prima minha. E fomos para a casa dela, não confio. E ele foi até lá. E, disse, brigou comigo. Deu um canão, deu um pito. Discutimos. E ele disse, eu aplaudi pensando que você estava nervoso. Sabia que era uma molecada sua. Era uma molecada. De normal. Falia. Foi o dia da Conceição da Praia. E eu achei que a empresa não foi de dois, não teve muita reflexão. Isso aí me admirou. Fui trabalhado por uma vez. Imaginando estar tranquilo. Mas aí, nunca fica tranquilo. Nela época, você estava sempre atento. E a surpresa, daqui a pouco, puxou o satélite. O exército vai lá fora. Aí, tem que parar logo o exército. Parou um chique. E saltou um soldado e um oficial armados. Eu ia no... Pegu o saco. Ele estava preso. E a pessoa se trancou, avisou. Coisas foi vírgicas. Isso tinha acontecido. Os soldados. Isso, quando assim, se espalhou a notícia, toda a trampação. E eu fui para o quartel-general. E, claramente, pelo escudo, o liderador, a interpalação, qualquer que eu tinha que ficar naquilo. Só eu tinha dito que eu não ia falar. A turma, uma dele, um morador. E o cara insistiu. Eu nunca fui francista. Eu nunca tive esse talento para praticar. Mas, não. Ela saiu assim, muito espontaneamente. Na época, nem tinha. Depois, eu estava em Deus. Eu vivi muito na infatilidade religiosa. Eu não fazia. Não era antes. Mas eu disse, olha, mas eu ia em algum lugar. Não estou lembrado aonde que se falava de que as palavras dos homens interpretavam. E o silêncio, só um dedo se interpreta. Rapaz, o cara tem um burro na mesa. Meteu o dedo assim. Eu disse, hoje, você está querendo me explorar, está querendo em voz. Ah, o moleque aí me xingou, me xingou, me xingou, etc. Ficou, realmente. Eu não imaginei que aquela frase fosse irritada. Foi o que aconteceu. E ela disse, bom, agora está doido que eu não vou sair daqui hoje. E terminou, efetivamente, mais tarde, deliberada. Eu imagino de que, a essa altura dos acontecimentos, eu não tenho certeza, o próprio sentimento que eu tivesse a liberar, perto da dia 2, que eu vou ter em casa, e que tivesse, essas pessoas que eu me referia ali, tivesse que colaborar. E até, pessoalmente, o próprio Fernando Lamont, não tem função dessas brigas que nós tivemos. Claro, a fundação, o histórico da faculdade aí, conhecido. O governador Lamont me conhecia pessoalmente. Logo depois, eu fui trabalhar para poder ver. E aí foi outra luta. Eu, se a nomeação era para valer ou não, se ficava ou não. E, passei dois meses, já estava saindo para o Flamengo, até ser regularizada a situação funcional. Então, do ponto de vista, assim, formal do período de 64, as coisas que me apareceram mais significativas foram essas. Mas, essas coisas continuavam. Eu me lembro que já, em 65, 66, eu continuava cortando cabelo lá na trote, um barbereiro, e eu cortava cabelo. E, eu entrei lá na trote, eu cortava cabelo. Eu trabalhava. Já fui fundado para se transformar em Banco de Desenvolvimento. E, teve uma conversação estudantil, teve uma conclusão de empresa e tal. E, eu fui trabalhar com a Seguridade. Recebo uma ligação irritada, de vez do gratinho. E, assim, se eu não estou entendendo você. É, com todo o apoio que nós temos lidado, tudo baixo. Você, sabendo disso, que você sabe mal disso, a meninice sua. Então, como é que você vai se meter, ainda vai se meter em manifestação? E, queria falar, rapaz, eu não fiz nada disso. Eu fui na trote, eu fui cortar cabelo. Para cortar cabelo, em qualquer lugar, eu venho na trote, para não levar a fã. Então, vamos assim, esse caso aqui, parece uma piada, mas, vamos assim, como nós vivemos na circunstância que eu nunca podia imaginar o fato de eu ter ido cortar cabelo, não conversei com ninguém na trote, porque ninguém não tinha uma sustentação. E, lito, botaram a responsabilidade. Isso aí. Isso existia. Depois tiveram algumas outras detalhes, por exemplo. Nós fizemos uma discussão. Aquele tempo era embaixada. Eu sempre fui articulador de várias coisas, fazendo uma característica minha, pessoal. Esquece de gestor, radiator, de síndico lá. Eu pensava que era embaixada e nós conseguimos. E eu, até eu lá, quando não conseguimos, mas fomos de ônibus até Coelhosazes e voltamos de navio. E, nessa discussão, tinham dois promessos. Estavam com as filhas também, fugindo de um namoro e tal. E uma delas teve um lance de namoro com o Baléca, que apareceu há alguns anos atrás. Foi uma operação variável, que o Walter Cagori, que envolve o nosso nome. Walter, é. E o Walter estava a promessos e ele descobriu. E ela é a gestora dela. E está nesse lado do rio, nosso Palmeiras, lá em Montevideo. E o André tinha um primo que era tido no naval, lá em Buenos Aires. E nós combinamos com a parte da turma. Quando o PIS é gravou, com um grupo pequeno, que bota cinco pessoas, tentamos se comunicar e falar com o governador do Palmeiras. Uma vez, muito claro, com a discussão. Ele alertando os riscos que estavam aparecendo. E passou. E essa coisa ligou lá. E depois, Silvio, uma confusão. Depois que ele foi evacuado, e subiu lá o C.C. Léo de Chá. E o cantor estava lá, e o cantor era forte. Porque, se não puder tiro lá, essa confusão. E o André falou lá com o primo dele, nós saímos. Mas quando eu cheguei na viagem, viando pro rio, de navio, do rio, pra cá de ônibus. Logo que eu soltei, novamente, isso tudo era como era. E eu fui novamente chamado ao exército. E eu acho que eles não me pegaram por causa do problema de horário. A gente tinha gente lá, na barra do aviário. E, novamente, o que era o motivo de estar diante. Então, isso é o que era embaixado. A descontabilidade toda que nós tínhamos faz. A gente teve isso, o problema de descontabilidade. Aí, eu justificava, em função da relação da família da igreja, com o relator do avivio, dentro do partido. Não foi pesado, eles não tinham trabalhado. Depois se decidiu. Mas foi essa, quando assim, fatos como esses me incomodaram permanentemente. E eu digo que tive muita sorte. Porque, mais tarde, eu tentei ter um período mais restrito. Mas, entre outros, um dos colegas, um dos meus amigos. Eu vi o companheiro lá. Cheguei, já estávido, eu saí, porque ele saiu agora. Clamou o maço. Por exemplo, sofreu muito. Ele, filé, durante o período que chegou lá no tribunal. Ele dificilmente ia lá de manhã. Não estava as coisas importantes para acontecer a tarde. Porque ele teve distúrbio de sono decorrente. Porque ele sofreu por anos depois, já em 68, na época da ONU, etc. E o Zé Afonso, até hoje, uma pessoa, vamos assim... Eu liguei para ele, dizendo que estava vivendo aqui. E não tinha como tratar desse assunto, que não fosse falar sobre ele. E ele... É... Conheceu comigo. Dizendo... É... O horror que ele tinha, que ele não queria saber de nada. Que ele tinha... Até de algumas coisas, que nunca procurou nada. Nunca procurou. Procuraram ele depois. E o trabalho de realização, etc. Que ele não quis saber nada disso. Que ele queria distância. E é uma pessoa, até hoje, que dizia... Poderam... Quantas luzes mal dormidas. Quantos sonhos desagradáveis. Quanto... Pesadelos. Durante o tempo. Nada disso vai ser que recuperar esse tipo de vida. É... Que é um... Assim... Esse caso... A pessoa próxima a mim. É... Mais grata... Com quem eu convivi. É... E isso... Efetivamente... Se... Marcou... Tempos seguros. É... Ficar com um grande detalhe antes. Mas... Eu me lembro de que... Certa feira... Eu era... Presidente da Bahia Tulsa. Tinha um evento... É... O Congresso da Portal. Operação... É... Turismo. América Latina. É... E... É... E... Eu saí daqui... É... Sabe... Que... Tinha impedimentos... E o terreno... Estou embarcando no tiro. Embarquei... É... É... 48 horas depois... Graças à intervenção... Do... Do... Do próprio... Pessoal da IPRA TUR. E... Estou sempre a sabedade do livro. E... Vamos assim... Levantaram algumas informações. Começaram algumas pessoas. Brincaram... Aqui... Inclusive... O próprio... O próprio governador Pão de Ogar. E... Falou lá com alguém. E que... Me liberaram. Foi... É... E eu sou... Esse aqui? Eu sou... 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 Mas, é... Tiveram algumas circunstâncias Desse tipo de dificuldade de não ter carteira De... É... De viajar, etc. De passaporte... Inclusive... Depois... Deze... Por algum espaço... De seraites que ir mais a patirar, etc. Mais ou menos. Por algum tempo... O... 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 O primeiro Um passaporte... É... Eu tive uma explicação que estava fora dos prazos românticos, eu nunca tive, eu acho que você tinha que falar de três questões, do ponto de vista da universidade. Aí, eu tive um ponto assim, e disse aqui, confio nisso, tive muita sucesso, tanto do Líder Braga. Os professores são conhecidos de Líder Braga e também que estão em nosso negócio. Essas pessoas que, igual a professora, depois que o Pedro Silvani, o Berral, a Líder, toda a associação, sempre teve muitos tratamentos, Jair Simões, sim, Jair, que sempre tinha essa posição. Na época, o tipo de sustentivo, nós tivemos uma posição muito dura, como talvez nunca procuramos, não sei quem tinha essa relação com a universidade. Então, ficamos também sentindo, porque o trabalho efetivo desse, se tinha, uma componente política, e tinha, e era natural, e não era nada subversivo. Então, eu acho que o trabalho efetivo desse tipo hoje é absolutamente normal. Não posso falar se nós fazemos um jornal, não tem nada a ver com tudo aí que nós todos tendo hoje. Mas há quebra do impacto de aquilo e do material nosso, e o coração é extremamente desagradável, tem aquela suspensão. E, de certa forma, eu não tenho nenhuma dúvida de que, do ponto de vista profissional, sempre tinha alguma coisa vinculada a isso aí. Então, eu falava assim, fica uma espécie de manchinha no seu público lá, na parte profissional, e esse tipo de conversa. O Santarado, o próprio doutor Ricardo, quando falava de eu respeito, ele tinha pedido um texto sobre turismo. Eu trabalhava com o Sandy, ele recebeu do Boa Médica, e ele tinha ajudado a articulação com umas carinhas, e dessa alunos do doutor João, e muitas das coisas na área de turismo, na Bahia Fuso, foi daqui a experiência do meu aprendizado com o doutor João. Bom, tinha feito um texto, e articulei com os colegas de Pernambuco, Ceará, e a Sudeira e o Banco do Nordeste fizeram uma campanha de exeito ao Nordeste em 1971, em São Paulo, porque é um negócio muito pouco leitário, e ser isso aí, nós fomos conversar com o cidadão e propondo uma outra linha. Eu acho que toda a coisa do Pró-Depois, financiamento do Bíblio, deve ter surgido ali nos anos 71, 72. E aí eu pedi ajuda a doutor João, que tinha trabalhado, e ele, que tinha sido, que teve 12, não tinha relação na área, ajudou numa correspondência, que nós fizemos em exclusão de motivos, e, para nossa surpresa, positiva, muito, a surpresa positiva, da agilidade. E, imediatamente, o governo americano concordou, e fomos, eu, o presidente da igreja do Pernambuco, do Ceará, uma pessoa da Sudeira, uma pessoa do Nordeste, e um jornalista, que é presidente do órgão municipal de Pernambuco, para ir para os Estados Unidos. Então, nessa época, quando assim, tudo acertado, muito baixo, acho que, aí, o primeiro que queria ser efetivo com o negócio do passaporte. Então, era um bom tipo de dificuldade, dizendo desde que, aí, essas coisas, antes de eu ir para a igreja doce, quando já conversou, muita gente, que ele estava com o passaporte meu, só de Palomar, e, tinha aquela cabeça, mas tinha respeito, e ele, então, até quem até queria, mas, tudo assim, as coisas não saíam com naturalidade. Isso, quando assim, ficou marcado. Mas, do ponto de vista, como assim, alguns salários sofreram muito mais do que isso, mesmo fora, por exemplo. Algumas dessas pessoas tiveram dificuldade. Por exemplo, eu falei em Gabino, meu tio amigo, que, o governo dessas pessoas dedicados no governo e na administração dos posteriores, é uma função, tem que assumir essa verdade pessoal. E, às vezes, ele chegou a dizer, o governo vai por sua causa. Está acontecendo isso. Ficaram marcado. Muita gente, seja da faculdade, seja fora, essa feira, os idos e tantos outros. E, como assim, a reflexão disso, como assim, há um intangível muito mais forte do que nós imaginamos. Muitas pessoas continuaram permanentemente tendo, e que, às vezes, poucas vezes, mas aconteceu, atingia até familiares. Ok, algum membro da comissão tem algum tipo de conhecimento? Bom, a faculdade da economia tem alguma articulação com as outras faculdades da universidade, as outras instâncias, do movimento estudantil, da perspectiva de reação a essa situação que estava acontecendo? Sim, desde o início de cada faculdade, quando assim, nós fizemos um grupo muito ativo e perdemos muito intensamente do antes de 64, por exemplo, a invasão das condições de arquitetura, das créditos de ensino de direito, vamos dizer assim, em 61, nós tivemos uma função muito ativa da derrubada de Ejango, a ocupação da vida faculdade de ensino, etc. E tínhamos essa, e quando, após 64, vamos dizer assim, o... Evidentemente de que o comando, com a posição mais, para falar a linguagem da Ejango, mais na esquerda, perdeu as condições. As pessoas que assumiram a linguagem da faculdade foram corretas e o pessoal continuou, vamos dizer assim, atuando, vamos dizer assim, mais no campo pretensosamente intelectual, discussão de texto, de artigo, de escrever coisas, participar de reuniões, porque esse pessoal, o guiado da faculdade, a faculdade continuou, tanto que, quando chegou com o problema da ONU em 78, que ela constava, a participação da faculdade era muito grande, isso aí. Evidentemente também com relação ao problema da Cuibeco. O... 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 Os colegas, por exemplo, eu... Era amigo, pessoal de Aelso Pernan, porque não trouxeram nenhum, ele estava detido lá no Marta Leo. Foi visitado. Edson, e depois, enfim, é... E umas pessoas que estavam me ajudando, falaram, puxa, Gabriel, você quer ser herói? não tem nada a visitar, o pessoal da área de economia, eu fui depois de alguns processos de outros faleres, e isso, não era só eu, várias outras pessoas, seja minha, se eu tiver, e o pessoal veio depois da gente, tinha participação, eram dois, e eram assim, na mobilização e na ajuda até material para algumas pessoas, isso terminou acontecendo, até para cuidar algumas ligações que nós tínhamos com pessoas da área política, com André, pela função do Cadeiro, Fernando, com Vicente Santana e com outros. Nunca nos afastamos totalmente, não sempre tínhamos aberto a esse tipo de diálogo. Duas questões, Manuel. A primeira é sobre sua inserção política naquele momento. Você vivia uma conjuntura de muitas organizações dentro da luta geral daquele momento, antes de 64 e no momento mesmo do golpe, as organizações as mais variadas, do Partidão, a AP, passando por outras organizações. O movimento sustentiu uma ebulição muito grande e não sei se me incomoda dizer se havia uma filiação. Filiação, não estou querendo nem dizer do ponto de vista formal, mas qual era o tipo de posição política a qual você estava vinculado naquele momento, naquelas lutas. Muitas que você enunciou aí participando até o momento do golpe, inclusive. Então, primeiro essa questão. A segunda é uma curiosidade porque estou trabalhando na biografia do Valdir e aí me interessou até essa informação. Quando você fala que tiveram intenção ou chegaram a estar com o Valdir? Porque aí, se chegaram, vocês foram para Montevideo, porque ele estava, na verdade, em Montevideo. Ele não passou pela Argentina, né? Não, nós passamos primeiro em Montevideo. Ah, sim, por certo. Ficamos até mais tempo em Montevideo. Ou 65, no máximo. 65. 65. Então, era só um esclarecimento. Queria que você esclarecesse isso. Eram só as duas questões só. Veja, na realidade, quando nós estávamos tentando articular e descobrir que nós não tínhamos, uma informação exata e também ficamos cheios de dedos com a preocupação quando se identificou que os pais, que um dos corabéis, que era pai da menina, que falta duas, cantando ou namorando, não sei isso, vim fazer o discurso. E aí, quando nós procuramos o Valdir, uma coisa muito rápida, estamos sobre o Pé Pú e o Pé Pú falando. E um tempo depois, perguntei a ele se lembrava disso. E ele disse que não. Mas foi um negócio assim, vamos dizer assim, de muito cuidado. Mas foi essa a intenção e a minha chegada aqui em Salvador. Eu fui chamado depois, por infusão disso aí. E acharam que eu tinha vinculação. Quanto à primeira pergunta, na verdade, havia muita discussão e muita indefinição, porque tinha um grupo que se intitulava Esquerda e Dependente, porque o que era que era Esquerda e Dependente? Era muito confuso. Muita convivência com o pessoal da JEC, da Bissa de São Bento, lá quando era noite, alguns meus amigos estavam lá. Mas Alexandre do Brá, que era outro grupo que era vinculado ao PC, tinha ligação com esse comerciário, que era, que era uma pessoa que era judeu, e os parceiros tinham uma voz de água fladeira, porque o meu pai, ele é presidente de 16 e 16, e era uma pessoa que tinha um praxismo. Eu não conhecia bem da época, sempre que era a pessoa com quem eu me encontravam, as pessoas falavam e eu não tinha clareza exatamente da importância dele. Mas ele foi uma pessoa que me orientou bastante, que me aleitou para a minha determinada sociedade. Mas, na verdade, nós chegamos a ter um diálogo formal, ter os partidários, eu e o Gentil Iramindo, com o Partido Comunista. Percebem? E aí, eles tinham uma vontade muito grande, que era muito amigo também de castigo, de Carlos Abelho. E nós tivemos um envolvimento muito grande porque, quando se falou que Lacerda vinha para a aula inaugurada na universidade, tinha uma representação do Conselho Universitário, o meu presidente do DCF, que nasci aqui em Brasília, que era Pedro Castro. E nós tínhamos questionado, e eu fui um dos que ponderava a inconveniência de Pedro Castro, com o comando do DCF. O Acerdou prevalecendo até a noria da defesa de esquerda independente, etc. E eu fiquei como suplente, criamos o segundo representante do Conselho Universitário, que era o presidente do DCF, e o segundo representante, que era Paulo Duarte. Tinha o bispo e eu. E quando chegou na invasão do Reino Unido, que aquilo tinha sido organizado pelo comando da Polícia Estudativa, numa época o comando mais formal, ali o pessoal da Polote passou a verga de todo mundo e invadiu a Reino Unido. E aí foi uma situação muito tensa dentro da Reino Unido. Muito tensa porque, num determinado momento, o que tinha se acertado era que os outros dois, por alguma razão, não tinham tautado, e eu fiquei com a missão de, como membro do Conselho Universitário de Estado, fazer uma interpalação. Estava preparado para isso, e o Valdir, que era a coisa da Polícia. E foi irritado, o coronel Cabral, que era o presidente das coisas. E irritado, Betinho subiu uma cadeira, o Leino Auditório, e com o carisma dele, e na oratória, conseguiu segurar aquela história. E aí, na hora que Betinho subiu, o Cabral deu uma ordem para pegar, eu batei e desarmar isso. E eu estava de junto dele, tinha essa história de junto dele, de junto dele, a briga da faculdade toda, que realmente foi, e nós desarmamos o elevador, tiramos as carteiras, mudou aquilo para ele, e, uma coisa, um pouquinho, você tem que mudar, fecha a estratégia de segurança, eu estava, eu disse, se o coronel, o senhor nos conhece, nós perdemos a liderança. Ou Betinho segura isso, ou vai terminar, porque no dia, isso não sai aqui, o senhor não vai controlar, ia sair. É fundamental o que Betinho fala. E, se você achou-se todos, me paga, mas terminou Betinho falando, e se saiu, aí a policial está ocupada, ele sai. E, no dia seguinte, eu lembro que o estado da Bahia, o que era a notícia, um dos dois associados, publica uma foto de Pedro Cacho, quer dizer, Pedro Cacho, comanda a baderna. Se você falava, não sou exército, era isso aí. E aí, o Betinho foi Betinho. E aí, combinamos que íamos fazer uma visita, uma feira. O ex-presidente, Betinho, estava afastado, e aí, como sempre, e terminamos, eu fui visitar. Pedro, do lado da polícia. E a gente estava lá de junto, e a gente já tinha uma coisa boa de dinheiro. Depois que a esposa de Marcos lembrava, ela fez o dia de erro, o tempo mais tarde. E, anos depois mesmo, já comigo da Prefeitura, etc., em relação com o Marcos, ele sempre referia à distância. Eu acho que ficou gravada essa história da ilha lá. E aí, nós pedimos, entramos com questões de diretoria jurídica. Temos apoio de retaguarda do ex-presidente, etc., coisas desse tipo. E tem uma história também, é que essa coisa que a gente não pode provar. Está aí, entendeu? Fez parte disso, da mesma pensada. Essa história de dizer que nós valorizávamos muito isso e que, até para tudo isso, a ideia era que não passasse. Perder um ano. de onde nós vamos perder, né? Se eu trabalho aquele ali. Vai que eu sempre entro de curso, tem negócio de perder, né? Havia aquela coisa que nós explicávamos muito pelos professores. Nós mudamos vários professores. O Pedrão foi para lá, a Nisa, todo esse pessoal, o do Léo, que era uma coisa nossa, de melhorar para dar isso. Então, achavam, de alguma forma, não se apoiar nessa bandeira. Foi uma coisa, até, quando assim, decepcionante. Por que não dizer com a inicialidade? Não me conformava sempre que não estudia isso. E aí, entendi aquela história do estudante profissional, de não perder, né? E isso aí, mas, foi um momento para mim ter isso aí, quando assim, mais assustador do geral. Porque, nos outros, é uma coisa melhor. Eu vou ser preso, eu vou ser preso, eu vou ser preso, né? Então, tudo bem, o que é que vai acontecer? Eu vou ter emprego, coisa desse tipo. Mas, na universidade, na invasão, o clima estava tampo já. Isso foi a festa de 64. Estava de sombra ao lado. Nós não tínhamos, se tínhamos, um pessoal, uma linha no... de explicar. Não era até o... Tio Badetti, desde o movimento de junho, aquele problema de alguns hábitos de pandemias, etc. Eu me lembrei de dizer que, num momento como esse, ninguém depois queria acreditar que era verdade. Estava se tentando fazer alguma coisa com seriedade. De repente... Meia dúzia, o outro... Nesse episódio da invasão da universidade, da residência, o cara que estava mais considerando... Era assim, da... Não, da invasão da residência, a invasão foi preso, a invasão pelo exército, a invasão pelo exército. Quando aconteceu, o cara que mais... Pagou o preço pela atitude que ele estava tomando no momento, de radicalizar. Então, nessa invasão da vitória, as pessoas que estavam com restabilidade, no momento político, sabendo as coisas, estavam com certo café. Que não tinha, estava chegando agora, estava querendo aparecer e... Vamos quebrar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos brigar. E do outro lado, vamos dizer assim... Havia uma expectativa, que não aconteceu, o Bacerva não estava presente, mas que tinha sofrido, vamos assim... Articuladamente, um protesto contra o Bacerva, que era uma coisa de... Até... Espírito que estava emocionado mesmo, uma coisa de isso. Foi um momento de muita atenção. Nesse dia, talvez poucas vezes, eu senti tanto medo, quando assim, já deu um dia sem copo. E quando você está lá, você... É um... Só lá, você não imagina que possa ter, ali podia ter desencadeado. Eu fiquei com a perda de um controle. Bom, quero agradecer ao doutor Manuel Castro por ter vindo e declarar encerrado o depoimento e pedir ao doutor Manuel Castro que se mantenha à disposição para eventualmente tirar qualquer dúvida que tenhamos quando formos reouvir isso, consultá-lo por telefone... Com a oportunidade de permitir. Tchau, muito obrigado, doutor Manuel, e em seguida teremos, pela programação... Só não quero sair sem dizer que vejo com a melhor alegria essa discussão do Conselho da Sociedade. Eu acho que esses registros, que nós conversamos um pouco aí, eu lhe falei, tem uma participação de uma entidade do Centro de Documentação do Pensamento Brasileiro, e por onde eu passei cedo, procurei documentar. Eu acho que nós cuidamos muito pouco do passado, no sentido de registrar. E quando eu soube, quando você me ligou, foi um momento de muita vida. Eu vim aqui hoje com muito feliz, não por o fato de eu estar aqui, mas por o fato dessa iniciativa da Universidade estar sendo conduzida pelas pessoas que estão, e que a gente possa documentar isso para o futuro, para mostrar o que realmente aconteceu, que muita gente não tem a menor ideia com relação a isso aí. Foi interessante. Eu fiz um teste, eu estou trabalhando na FIEF, e estava com um grupo de amigos, e até pedi para ser o primeiro, que tinha um compromisso marcado, desmarcado, e defendi em terceiros ao nosso interesse, agora no final da tarde. E com o pessoal, e todo mundo se surpreendeu, primeiro porque não vi ideia do que estava acontecendo, depois, sim, isso aconteceu e foi, eu não sabia de nada. Tá bom. Obrigado. Até logo. Muito obrigado. Obrigado.